Bora ganhar dinheiro gurizada! Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora hoje Hoje é quarta-feira, 4 de agosto Vemos bolsas pelo mundo bem animadinhas, a maioria andando no positivo as da Europa Minério de ferro também em alta, petróleo em baixa E temos indicadores relevantes aqui, apenas vamos ver 9,15 Que tá aparecendo daqui a 50 minutos porque já é 8,25 Então 9,15 tem aqui a variação de empregos privados, o ADP dos Estados Unidos Importante ficar de olho, 9,15 é bom que é mais cedo que 9,30 Já vai dar, 9,30 que é a hora da entrada dos setups, aí já dá pra dar uma olhadinha pra ver como é que tá 11 horas temos PMIs, PMI não manufaturada de julho E às 11,30, estoques de petróleo, pode ser que isso aqui também dê uma movimentadinha Tem um grau de relevância alto, então é bom ficar de olho, tá gurizada? Vamos ver, então, acho que era isso Vamos aqui para o gráfico, nós estamos vendo aqui o dólar Então o dólar tá andando acima das médias, tá? Lembrando que eu não gosto de média assim, ó, grudadinha Isso aqui parece que mercado lateral, tá? Mas eu vejo um dólar bem animado, tá? Tentando romper a casa ali dos 5,30 Parece que ontem deu uma recuada Vocês vão ver em gráficos menores que ele tá fazendo fundos mais altos Então, vocês vão ver que ele talvez pode vir e querer animar um pouquinho de novo Para vir ganhar 5,30 Lembrando que 5,30 começa a ficar já meio perigoso, tá? Uma intervenção do Banco Central A última intervenção do Banco Central foi nesta região aqui, tá? Acima dos 5,30 Aqui no dia 8 Aí eu tracei uma linha aqui já que já faz tempo Que tá aqui com esse topo Essa última vez que ele tentou chegar nessa região e caiu Tá? E aí é que ele respeitou de novo, né? Então, essa LTB que ele tá respeitando Pode ser que em algum momento ele ganhe essa região E dê uma animada aí Até que o Banco Central dê uma batida nele Ou não, né? Ou não, vou deixar ir 5,30 é um ponto importante, tá? Então, tem que ficar cuidando A hora que ele chegar Não que não possa fazer compras É que simplesmente tem que ficar Com o stop offset ali bem regulado Para não ficar comprado aí Com uma entrada de Banco Central Vamos ver aqui Eu já tracei até um canalzinho de alta nele aqui, ó Canalzinho de alta Ó, fundos mais alto Pode ser que ele faça um fundo mais alto Aqui de novo Ele não pode ganhar essa Esse canalzinho pra baixo, tá? Esse canal aqui é um canal bom Um canal de operar Tem um bom spread dentro dele Ok? Se ele continuar seguindo esse canal Que ele vai lá buscar esse topo aqui, tá? Vamos ver Desse canalzinho que eu tracei Porque eu espero o rompimento dele Tá? Espero o rompimento dele aqui Pra Pra agir na compra Então, em tempos menores Dá pra ver bem, ó Em tempos menores Dá pra ver bem Cuidar, gurizada Cuidar também esses pontos aqui Que eu coloco São pontos de suporte e resistência, tá? Todas essas linhas Fuxi aqui São pontos de suporte e resistência Você vai ver Que nem ontem Ontem nós tivemos esse ponto aqui É o 5,250, tá? Você vai ver em tempos menores aqui Que ele trabalhou muito nessa região E serviu tanto Olha só quando ele bateu aqui, ó Ele serviu tanto quanto suporte Ontem Como resistência, tá? Pode ver Quando o preço passou E trabalhou acima dele Ele voltou e fez o pullback Nessa região Quando o preço foi pra baixo Parou de novo e voltou Quando o preço baixou dele Ele serviu como resistência Pra poder continuar caindo Então, esses pontos Que eu geralmente coloco Olha onde é que ele parou Aqui em cima também, ó Se você ver meu vídeo de ontem Você vai ver que esse 5,286 Já estava aqui É pontos Que eu busco no gráfico Antigos De tempos anteriores Pra mim ter uma noção De aonde o preço pode parar Ou até mesmo Como um objetivo De uma operação, tá? Então, é importante Vocês até Verem esses pontinhos Que eu coloco aqui, ó Porque são pontos Geralmente, tá? Que o preço Costuma dar uma parada E serve como suporte Como resistência Certo, gurizada? É por isso que eu tenho Essas linhas aqui Vamos aqui para o índice O índice é a mesma coisa, tá? O índice tá um pouquinho confuso O que eu fiz Uma linhazinha Ah, gurizada Falta luz aqui Pra mim agora Mas não tem problema Eu tô sem internet Tô usando o roteador Aqui do meu telefone Meu 3G Olha ali Porque Não tem internet Aqui em casa Hoje Não sei nem como é Que eu vou fazer E agora faltou luz Ó, me faltava Bom, vamos ver Mas vai dar tempo De eu postar esse vídeo Aqui pra vocês O índice continua trabalhando Abaixo daquela linha De tendência Aquele canalzinho De baixa Que eu tinha traçado Já, né? Ele tá meio indeciso Né, gurizada? Olha só quanto pavio Que ele deixou Nesses últimos dois dias Um pouquinho O corpo e pavio Ele vai e volta Vai e volta Não sei Não tá se decidindo Muito o lado Que ele quer ir Eu No índice Vou ser bem sincera Com vocês É bom É ver o mercado Abrir E tentar operar Dentro de alguma Estratégia Que a gente vê Entendeu? Sem ver muita coisa Que tá acontecendo Ah, se tá caindo A gente cai junto Se tá subindo A gente sobe junto Eu Me arrisco a dizer Que eu tô vendo Um fundo duplo Aqui Mas ele É um fundo duplo Estranho Ó, voltou a luz Aqui Um fundo duplo Estranho Né Porque o Esse fundo Aqui tá menor Que esse Tá mais baixo Né Então Tem Pessoas que vão Ver fundo duplo Aqui vão dizer Que é Mas se você For ver um fundo Duplo aqui Ele precisa confirmar Romper Nesse 124 760 Que é uma Resistência Certo? Ele parece Ser bonitinho Mas ele 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 Tá Travessado Aqui Né Gurizada Então Quer ver Esse Quer ver Esse padrão Gráfico Pode ver Mas ele Precisa romper Então 124 760 E depois Voltar aqui Fazer o pullback Continuar subindo É Por hoje Era isso Então Gurizada Bom Vou desejar A vocês Um ótimo dia Ótimos ganhos Bora pra cima deles E é nóis Tchau 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 Tchau